Olha aí! Bora, Caio! Você primeiro aí, cara! Pegou! Pegou! Vai pegar de novo! Pegou! Pegou! Aí, porra! Passa as pernas! Calma, calma agora! Faz a cara de novo! Pasta a sua! Pasta a sua que tá entrando! Pasta a cara de aí na sua! Pasta a cara de aí na sua, pai! Pegou! 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 Quadrinho, quadrinho, quadrinho Veste a guarda Respira Respira Pega frisado Pega frisado Vem aqui, vem aqui Pega frisado Pega frisado Pega frisado Pega frisado Pega frisado Domina o braço Domina o braço Vai aí Vai aí Domina legal Domina legal Boa pegada com a mão direita Passou ali Não volta não Pega a postura dele Acredita Pega frisado Pega frisado Pega frisado Vamos subir Pega frisado Pega frisado Tira Pega frisado Adams Adele Alte dodate Boa!